Olha que coisa linda meu povo Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Eu quero ver agora, eu quero ver agora Eu quero ver todo mundo fazendo a lanterninha A lanterninha agora A lanterninha, a lanterninha, a lanterninha, a lanterninha Isso, isso, todo mundo, vai Eu quero ver agora A lanterninha, a lanterninha, a lanterninha, a lanterninha 40, a lanterninha, a lanterninha, 40, a lanterninha 40, a lanterninha, 40, a lanterninha Que coisa linda, Jesus é, Rimainha Agora todo mundo vai balançar a lanterninha Que coisa linda, Jesus é, Rimainha Todo mundo vai balançar a lanterninha Valeu da Maria, a Vantarrinha, valeu da Maria A Vantarrinha, a Vantarrinha, a Vantarrinha, a Vantarrinha Que coisa queima, minha filha